Tem um homem que tá pensando em você nesse exato momento, e se fosse só isso, tava tranquilo, mas o que eu tô vendo, aqui agora em visão, é que você anda pensando nele também, só que tem uma dúvida, um bloqueio em você, e eu vou te contar algo aqui, que vai ser o acesso pra tua decisão, tem um homem, escuta, tem um homem, eu entendi Deus, esse homem ele é mais velho que você, esse homem ele tem já o cabelo castanho, castanho escuro, mas um pouco grisalho, barba no mesmo padrão, esse homem ele tá nos seus contatos aí agora, quando você clica aqui nessa setinha ele vai aparecer aí, ele vai tá nos seus contatos, só que me escuta, a ideia aqui não é falar que ele tá nos teus contatos, mas sim que ele tá na tua mente, ele tá na tua cabeça mulher, e você vai precisar tomar uma decisão, você vai precisar tomar uma decisão em poucos dias, e você vai precisar ouvir o que Deus aqui fala contigo, registra já, eu já vou te contar tudo, mas antes de qualquer coisa, registra o teu nome, pra receber uma oração profética, uma oração forte, deixa o coraçãozinho vermelho pra me ajudar, dá o coraçãozinho, um presentinho pra me impulsionar, porque chegou a hora de você se posicionar, vocês têm buscado de Deus, e tem uma barreira, eu vi uma barreira, eu vi como se fosse uma muralha espiritual, só que o Senhor na minha boca diz a você aqui agora, que toda maldição, todo olho gordo, toda ação espiritual caia por terra agora, todo principado, potestado, tudo que não vem do Senhor, vai cair por terra agora, ele é um homem do bem, eu vi a vocês dois com o mesmo propósito, de ter o mesmo Deus, e isso é muito primordial, o Senhor manda eu te dizer, ora muito e fala pouco, porque tem gente ao teu redor que não quer ver o teu sucesso, não quer ver o teu bem, ora muito e fala pouco, fala só o necessário e com pessoas de extrema confiança, porque nem todo mundo que está ao teu lado quer ver você feliz, só que eu vejo o Senhor abençoando vocês, orem por essa relação, jejuem por essa relação, e coloquem essa relação nos pés do Senhor, que não há como dar errado, Deus vai abrir o olho de vocês, porque tem gente que está querendo atrapalhar essa relação, mas Deus vai mostrar que ele é Senhor sobre todos, e uma bênção muito grande vem chegando para o teu coração, pai a ti rendemos louvor e adoração, estou orando por essa ovelha, pedindo a tua bênção, a tua proteção, que o teu amor esteja sobre ela, que haja restauração, vida, novidade, renovo, em tudo o teu nome venha a ser glorificado, amém.